Como encontrar o seu próprio estilo? Você que tá me assistindo aí do outro lado é a mesma pessoa desde que nasceu? Com certeza não, né? É normal a gente se perder nas fases da vida e não saber exatamente qual é o nosso estilo. Afinal de contas, a gente muda o tempo inteiro. Você quer ver algumas fases que são muito comuns? A adolescência é muito comum a gente se perder no estilo, achar que a gente não se encaixa em nada. Quando a gente entra na faculdade também pode ocorrer esse tipo de confusão assim mental de estilo. Não sei se eu preciso ser mais séria, mas ao mesmo tempo ainda sou uma menina. E aí vem a maternidade. A maternidade ela pega você e faz assim ó, tchau, 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 tchau. Nada no seu armário vai ficar bom porque agora você é uma nova mulher. Mas nem você sabe ao certo que nova mulher é essa. Se é a que você era, a do porfério ou a que está por vir, não é assim? Alguém se identificou? E ainda tem a fase dos 60 a mais, que é a terceira idade e que também acontece essa confusão de estilo porque na verdade são transições da vida que é muito normal a gente se perder no que somos. Sou o que eu era? Sou o que sou? Ou ainda busco alguma coisa? É muito natural e não precisa se culpar por isso. Hoje eu vou te trazer os passos para você encontrar o seu estilo e ele pode servir para vários momentos da sua vida. Talvez você assista esse vídeo hoje e fique assim, super claro na sua cabeça do que você é e o que você quer construir de estilo, mas daqui a um ano você assiste de novo e percebe que tudo mudou. É muito normal, eu posso te falar? Eu adoro a forma como a gente transita por várias situações da vida e em todas elas a gente se adapta. O passo número 1 e eu diria que o mais importante desse vídeo é tenha uma relação equilibrada do seu corpo com o espelho. Por que eu digo equilibrado? Porque 100% satisfeita, meu amor, a nossa geração não existe. Mais uma vez que você consegue se olhar no espelho de forma equilibrada, onde você enxerga o seu corpo como ele é, dentro das imperfeições e das perfeições também, e você fica ok com aquilo de modo que está tudo bem, o que não está? O que eu posso fazer para melhorar? E é isso aí. Estilo começa de dentro para fora. Sem postura, você não banca estilo nenhum e nenhum estilo vai te bancar. E para você bancar a sua postura, você precisa estar, ó, certeira de que aquilo que você enxerga no espelho está satisfatório. Respeitar o seu corpo e ser bem resolvida não significa estar 100% satisfeita com aquilo que você está vendo, mas entender que pode ser uma fase e que a próxima fase vai ser muito melhor, porque você vai fazer de tudo para que seja. Para você conseguir fazer isso, você precisa do mínimo de autoconhecimento. Sem autoconhecimento, esse vídeo não vai te servir para absolutamente nada. Então, a dica 1 é muito importante. Eu sei que muitas mulheres vão parar por aqui. Quero nem ver o que essa menina tem para falar, porque ela não sabe que eu não consigo resolver o que eu estou passando. Traga para si a responsabilidade de tudo aquilo que gira em torno da sua vida. Vitimismo não te traz o sucesso. Pega a sua insatisfação, transforma num plano de mudança e vai. E se você é nova por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Letícia Secato. É um prazer ter você como amiga. Para as minhas amigas que já estão aqui na sociedade de Letícia Secato há muito tempo, Um beijo para vocês, um beijo para as minhas elites, que são as meninas que têm um grupinho comigo no WhatsApp. Deixe aqui nos comentários se você é nova ou se você já está aqui há muito tempo. E há quanto tempo, porque é muito legal responder os comentários de vocês, de quando vocês me acharam pela primeira vez, no vídeo X, Y, enfim. Esse canal é muito legal e a única coisa que eu te peço para me ajudar é se inscreva e deixa o likezinho, que vai fazer toda a diferença no meu trabalho. O passo número 2, eu mesma criei a nomenclatura e ele vai se chamar de técnica 80-20. Que técnica é essa, Letícia Secato? Me conta uma coisa aqui nos comentários. Como é que você fica 80% do tempo? Você fica de uniforme? Você fica de roupa social? Você fica de sutiã de amamentação? Você fica de camisola? Qual é a sua necessidade? Como que é a sua rotina? 80% do tempo você precisa ou, presta atenção nisso, você precisa ou está como? Porque às vezes você precisa usar um uniforme, às vezes você precisa usar uma roupa social, às vezes você está de pijama, às vezes você está mal arrumada. São coisas completamente diferentes. Mas o que eu quero dizer é que esse 80%, que é o 80%, é o que define a sua vida, é a sua necessidade, é o que dá nome ao seu estilo. Os outros 20%, não. E aí é nessa necessidade dos 80% que você precisa investir com sabedoria. Se você passa 80% do seu dia, do seu tempo com um uniforme, o que vai definir o seu estilo é como estará o seu cabelo, como será a sua maquiagem, os acessórios, o sapato e a bolsa. É nisso que você vai investir. Agora, se você tem a opção de escolher qual roupa vestir, vai ser exatamente a roupa que você vai vestir, que vai definir o seu estilo, por mais que você siga uma categoria. Por exemplo, eu sou advogada e eu preciso ficar de social o tempo inteiro. Mesmo dentro do social, nesses 80%, você vai definir o seu estilo. Mesmo comunicando a mesma coisa. Por exemplo, você está com um terninho, a outra pessoa está com um terninho. Vocês podem ter estilos completamente diferentes. E o terceiro passo, a gente fala dos 20%. Esses 20% não vão definir o seu estilo. Sabe aquela festa que você tem? E aí você investe um super dinheiro em um vestido de pedraria, bota, investe num penteado, vai ser só para aquele dia. Os 20% não vão definir o seu estilo. Mas, muitas das vezes, nos 20% que você consegue explorar outras partes do seu corpo, nos 20% você consegue carregar um arquétipo que você não precisa carregar nos 80%. Tem gente que se sente super confortável em carregar o mesmo arquétipo em qualquer lugar e não tem problema nenhum. Mas, às vezes, você se encaixa em mais de um estilo. Você não quer passar o dia inteiro ali, toda trabalhada na formalidade, e a noite ser formal também, sabe? Os 20% da sua vida pode ser uma coisa diferente. Eu adoro isso, inclusive. E aí, para você entender esses 20% e explorar ele melhor, é muito legal você fazer a sua listinha das prioridades. Se olha no espelho e faz uma lista daquilo que você quer evidenciar no seu corpo. Para algumas meninas vai ser o decote, outras vão abominar o decote. Para algumas meninas vai ser o cabelo. E aí passa os 80% com o cabelo preso, carrega a estética do cabelo preso, seja por questões de trabalho ou, enfim, porque se sente mais confortável. Os 20% você vai evidenciar o seu cabelo. Ah, eu gosto de um look que ele é mais justo. Eu gosto de looks mais longos. O que você quer evidenciar? Seja uma parte do corpo, seja os olhos, o cabelo. Nesses 20% dá para você explorar o mundo. Mas lembre-se de que os 80% é o que você carrega. Então eles precisam ser investidos também. E aí o quarto passo é você entender em quais estilos você se encaixa. Por que eu estou falando quais estilos você se encaixa? Não sei se você já ouviu falar, mas provavelmente sim. Porém, às vezes não deu muita relevância porque é um papo meio chato. Mas existem sete estilos universais, tá? Isso significa que quando uma pessoa te fala que você precisa entender qual é o seu estilo, muitas das vezes nós mulheres nos colocamos numa caixinha. A gente se prende naquilo e pronto, acabou. Ah, meu estilo é esse aqui. Eu vou ter que jogar tudo fora do meu armário. É igual tem gente que acha que fazer colorimetria, paleta de cores, é para viver numa paleta. Não, amiga! É aprender a montar looks estratégicos com o que você tem no armário, com o que você vai comprar. Quando a gente fala de sete estilos universais, não é para você escolher um. É para você perceber por onde você mais navega no quesito conforto e autoconhecimento para que dentro daqueles estilos que você mais navega, você consiga encontrar inspirações, fazer boas composições, comprar de forma inteligente para que você use, reuse e multiplique o seu armário. É simplesmente isso. Não tem o outro porquê. Então eu vou falar desses sete estilos universais. Eu quero que vocês comentem quais foram os que você mais se identificou, porque eu duvido que você vá se identificar com um só. Nós somos multi, né? A gente é girl boss, eu não é de casa, mãe, esposa, amiga. Como que eu vou me identificar no estilo só? Eu não tenho essa capacidade. Então eu sei que você não vai ter também. E aí você comenta aqui qual é o estilo que você mais vai se identificar. Do sete a gente vai falar do primeiro, que é o casual barra esportivo. Esse estilo, ele é caracterizado pelo conforto. Muitas das vezes você vai ver o jeans bem presente, as cores neutras, tênis, sapato mais baixos. Esse é o esportivo barra casual, que eu sei que muitas de vocês gostam. Eu também amo esse estilo. Gosto de mesclar ele com os outros estilos universais. O segundo estilo é o tradicional barra clássico. É a famosa mulher elegante atemporal. Você bate o olho nela e você jamais vai ver ela usar uma modinha. Tudo que ela usa já era tendência lá na década de 80, 90, 70 e tudo fica chique nela. Ela também tá na casinha dos neutros. Ela não curte muitas estampas, ela tá no liso. Alfaiataria, linho, são tecidos que essa mulher que está inserida no clássico barra tradicional ama. E aí, se identificou? Aí nós vamos pro terceiro estilo universal, que é a mulher do estilo contemporâneo. É como se fosse uma evolução do tradicional barra clássico, mas ao invés dela usar um blazerzinho mais alinhado, ela vai usar o blazer mais over, uma coisa mais fashionista. É uma releitura do tradicional. Ela consegue manter a elegância, a chiqueze do tradicional clássico, mas ela é uma releitura. Ela é mais moderna, ela é mais contemporânea. E aí a gente vai pro quarto estilo, que é o romântico. Essa mulher ama uma estampa floral. Ela adora a modelagem balonê, manga bufante, renda. Você olha pra esse estilo, pra esse arquétipo e você sente a doçura dessa mulher. Conseguiu imaginar aí? Você é dessas? Confesso que eu carrego muito pouco desse estilo, desse estilo universal. Gosto sim de uma manguinha bufante, mas quando eu jogo mais pro clássico tradicional, eu não gosto tanto dessa coisa tão floral, tão balonezinha. Mas tem uma parte de mim sim, que consegue carregar esse arquétipo. Então eu consigo trazer uma blusa romântica, por exemplo, e trazer pro contemporâneo assim, tranquilamente. Esse é o legal de conhecer os estilos. Aí a gente vai pro quinto estilo, que é o estilo sensual ou sexy. É a mulher que gosta daquela peça que ela é mais justa. Ela marca mais o corpo, um bom decote, uma boa fenda, cores vibrantes, principalmente o vermelho, brilho. Essa mulher, ela chega assim, ó. Ela chega chegando, eu acho o máximo. O sexto estilo universal e penúltimo é o estilo criativo. Criativo, a mulher do criativo, ela não tem previsibilidade. Você nunca sabe como ela vai se vestir, porque ela consegue brincar com mixes de estampas. É assim, é uma coisa de louco. Ela usa texturas, ela mistura coisas que ninguém misturaria. Esse é o estilo criativo. E posso falar, quando junta o criativo, o contemporâneo e o clássico, eu acho assim, o estilo. Seria o arquétipo que eu adoraria bancar na minha vida. Que é quando você vê uma mulher que ela tá com blazer xadrez, com uma calça de alfaiataria listrada e um mocassim clássico da Prada. É isso. A mistura dessas três coisas, eu adoro. E nós vamos pro último estilo universal, que é o dramático barra urbano. É aquele estilo mais alternativo, eu diria, sabe? Você consegue imaginar? O hardcore puxa bastante esse estilo. Transparência, textura, o couro aparece bastante, as cores mais fechadas aparecem bastante, a simetria, street style. Eu lia o menos presente, assim, no meu arquétipo, mas eu adoro também. Sabendo de todos esses estilos, dá pra imaginar qual você se atrai mais? Comenta aqui pra eu saber. Eu tenho mais uma dica, que é a última, assim. É a quinta dica, apesar de essa quarta dica ter sido sete em quatro. Outro, eu tenho a última, que pra mim é a principal. Se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo só de aplicativos que eu uso, que me ajudam muito, assim, no fashion, sabe? A monta look, a monta look diferente, a monta look que esteja dentro do meu arquétipo, pra eu carregar esse arquétipo, por mais que ele seja uma composição de estilos. Posso trazer um vídeo sobre arquétipo também, só se esse vídeo aqui chegar a, pelo menos, gente, vai... Trezentos likes, pelo menos, aí eu trago, porque eu preciso sentir a troca de vocês. O quinto passo, e mais importante de todos desse vídeo, é se importe menos com os outros e mais com você. O que você pensa é muito mais importante do que os outros vão pensar de você, porque os outros vão continuar pensando de qualquer jeito. Muitas das vezes, a gente não se arruma do jeito que a gente quer se arrumar, a gente não consegue ousar, a gente não consegue se permitir, porque a gente tá muito preocupada com o que os outros vão pensar. E aí eu te falo, os outros são só os outros, quem se importa com eles? Um beijo, tchau!